Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho que pegar mais um vídeo pra vocês de survival. E olha só, estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E estamos aqui com o Burrito. Burrito. Não é Burrito, é Burrito. E com o Chup Chup. Muito sacrifício, a gente achou ele de volta. É, gente, deve ter ficado assim. Quem que é aquele burro? Gente, é o Chup Chup. E aí pessoal, a gente vai sair dessa vila. Tchau, vila. Adios. Vocês viram que, pessoal, aqui tem tudo organizadinho no meu burro. No da mãe também tem, é só abrir o E. Você abre o inventário, mãe. Melhor burro é o Burrito. Então, a gente vai explorar um pouquinho. Será que é bom a gente pegar essa madeira? Que madeira? Essa aqui, ó. Não sei, o que você acha? Acho que não. Ai, coelhinho. Onde eu vou doméstico é um coelhinho? O que a gente vai fazer hoje? Então, a gente vai fazer uma exploração. Pelo deserto? Sim, pra tentar achar tempo. Essas coisas, né, mãe? Aham. Também dá pra... Ui! Legal subir com o burro, né? Ai, muito bom, né, ter o burrinho. Ui, tá perigoso aqui. Só toma cuidado pra não matar o burro. Não. Chup Chup não tem uma história boa. Ah, é verdade. Osso Chup Chup, né? Osso. Ai, meu Deus. Eu disse? Tadinho, já caiu, já. Já levou dano. Um pouquinho só. Meu burrinho ainda não levou. Meu burrito. Quando eu falo burrito, eu lembro de Doritos. Não sei porquê. Burrito Doritos. Legal que os bols, eles ficam se mexendo, né? Fica. Fica. Da F5. Peraí. Ah, verdade. Ai, que legal. Tori! Entendi. Olha, mãe. A caverna tem uma escada. Olha, que legal. Vamos indo por aqui. Eu não quero savana, né? A gente não vai construir nossa casinha numa savana, né, mãe? Ai, a gente tem que explorar, acho que bastante, pra depois escolher um lugar, né? É. Pra morar, eu quero um lugar bem bonito. Ah, da Stick. Olha que legal. A gente continua no deserto ou vai pela campina? Não sei. Não era melhor explorar bem o deserto? Vai que a gente acha algo interessante. Uma vila? É, outra vila ou um templo, sei lá. Aham. Eu queria achar sabe o quê? Nem me tag uma bigorna. pra colocar o nome do meu cavalinho de burrita. Acha aí, a gente tá aqui. Aqui. Ah, tá? Aham. 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 Não, mãe, ele tá soterrado. Peraí que ele quer entrar junto. Tá, onde que a gente vai deixar nossos burros? Ele vai ficar ou ele vai sair andando? Ele vai ficar saindo andando. E agora? Tá, a gente deixa eles aqui e volta rapidinho. Tá, vamos. Burrito, burrito, hein? Tô com medo. Nossa. Vamos deixar nossos cavalos aqui? Parece uma caverna aqui. Aham. Ok, vamos lá. Fica aí, hein, burrito. Tá. Ah, tem tocha lá com o burrito. Burrito, menino comportadito. Burrito sem medito. Tá. Então, vamos dar uma pequena iluminada. Vamos levar uma tocha, né, pessoal? E... Olha lá. Mãe, não caia. Não, não, não vou. Vou deixar só você aí. Pode cair. Golden apple. Ah, que pena que eu não consigo usar, né? Olha, tem linha, tem osso. Isso é bom. Vou levar. E aqui embaixo tem TNT. Sério? Ah, tem pólvora. Pólvora é bom? Ou você acha que não? Não, mãe. Pólvora é matando creeper. Não é? Vou deixar aqui, então. Tá, então agora eu vou subir. Bicho, eu não tenho bloco. Você me dá TP. Tá. Pode dar TP. Burrito! Burrito! Ouvi ele. Ai. Vou entrar aqui. Não morra! É Burrito! Mãe? Não. Pronto que a gente entrou. Burrito morreu! Como assim, Júlia? Burrito morreu. Ah, você tá de brincadeira. Seteada. Não acredito. Olha. De onde que eu te acordo? Ah, claro. Ele morreu, né? E eu também não vou mais pegar um burro. Vou pegar um cavalo. Ah, mas ele ficou levando o dano com certeza do cacto. Sim. E mas dropou de volta a cela? Sim. Hum. Mamãe tá preocupada com isso. Não tem mais nada nesse templo? Não, só isso, mãe. Essas outras coisas aqui, não tem nada? Não. Certeza? Sim. Hum. Eu já morei num templo desses. É? Aham. É... E agora? Eu vou tomar um cavalo também. Cadê você? Cavalo é meu amigo. Você tá indo pro outro lado. Sim. Ah, achei um cavalo. A gente tava explorando pro lado de cá. Vai indo. Mãe, eu vou pegar o algodão doce. Vai pegar. Algodão doce. Tá indo. Calma. Eu tô parada aqui pra você me alcançar. Fica no templo. Eu tô aqui. Sominho. Pra gente não se perder. Você, ó. Você é o algodão doce. Vai. Oh, volta aqui. Eu prefiro o burrinho do que o cavalo. Mas eu não tive boas lembranças com o burro. Ultimamente a gente não tá tendo sorte com o burro, né? Por que será? É brincadeira. Ah, meu Deus. Domesticou? Domestiquei. Tô te esperando aqui com o algodão doce. Será que tem como eu colocar um burro? Não. Ah. Volta aqui. Olha, é rápido. É? Algodão doce. Meu Deus, mãe. Ele é veloz demais. O que foi, meu burrinho lindo? Dessa vez não foi o Tupi Tupi que morreu. Verdade. Nessa série o Tupi Tupi tá com sorte. Por enquanto, né? Cadê você que não chega aqui logo? Tô aqui no templo. Tá aqui. Ai, meu Deus. Você tá transparente de novo. Que eu tava voltando sozinho. Ah, agora sim. O que você acha do meu look? Lindo. Do meu cavalo. A tua armadura... Onde você arrumou a sua armadura? Ao meio do meu templo. Ah, agora? Sim. Ah, que legal. Mãe, teu Tupi Tupi tá indo embora. Ah não, é você. Sai do cavalo. Sai do Tupi Tupi. Isso aí. Entra de volta. Aí. Tá anoitecendo. Tem algum cacto? Cuidado aí, o cacto. Então. Não vai ser algodão doce que vai morrer não, hein? Então, mãe. Vamos arranjar aqui um lugarzinho pra gente dormir. Rapidinho. Vamos dormir aqui mesmo. Do lado deles. Olha, olha aí, algodão doce. Tô de olho em você. Ele olha assim pra mim, tipo... Ok. E eu vou colocar umas coisinhas no teu Tupi Tupi. Coisa útil. Isso aqui não é útil. Nem isso, nem isso. Nem isso, nem isso. Nem isso. Tá. O que que é útil? Isso. Calma, mãe. Eu já saio teu Tupi Tupi, ok? Não, tem que ficar comigo. Vamos colocar isso aqui, né? Carne não vai precisar. Ok, mãe. Carne não vai precisar? Como assim? Carne de motão, não. Sabia, tinha uma lava bem aqui, ó. Quer ver? O que que a gente faz? Só os itens que a gente não quer. Joga. Tudo fora? Joguei Golden Apple fora. E não consegue pegar de volta? Não, porque eu joguei na lava. Ah, você tá de brincadeira, Júlia. Ah, meu pai. Mas é, desatenta. Ok, então vamos pra lá, mãe. Pega a sua cama. Você deixou a tua cama aqui? Eu deixei? Sim. Vai ficar sem cama daí. Eu sou uma atrapalhada, né? E como que a gente consegue explodir as coisas com a TNT? Com... Como é que fala? Esqueiro. Vamos, partiu. Eu tô feliz com o algodão doce agora. Agora que ele sobreviva. Ele vai sobreviver. Já sobreviveu um dia. Vai sobreviver de novo. Na mesma série que o Tchupe Tchupe e o algodão doce estavam, o Tchupe Tchupe morria. Sempre era o Tchupe Tchupe. Olha, como meu cavalo tá com a armadura, ó. Agora nós. Não, você tá dando dano, né, Jú? É verdade. Não, é que eu fui num cacto e ele não tava levando dano por causa da armadura. Ué, você tá voltando de volta pra trás? Não. Tô dando contorno. Ai, meu Deus. Esses cavalos de hoje em dia. Vai, algodão doce! Ai, meu Deus. E agora? Vai empurrando ele. Vai, meu filho. Eu sugiro a gente ir pra Campina, mas tudo bem. Pode ser. A Campina tá lá do outro lado. Não quer explorar mais um pouco o deserto? É bom, né? Ah, sim. Vai que a gente acha mais alguma coisa interessante. Cadê você? Tô indo logo atrás de você. Deserto solitário. Gente, olha como que o algodão doce é rápido. Ele não é rápido, mãe. Sim, já desapareceu, já. Nem consigo alcançar com o meu burrinho. Vai, mãe, sobe. Ah, sobe, burro. O algodão doce é veloz. Seu cavalo desaparece no mundo. Sabe como é, né, mãe? Aquele é o cavalo de corrida. Quanto toelho! Olha lá, mamãe. Olha o burro da mãe! Sem ninguém em cima. Nossa, atravessei o burro da mãe. Você também tá sem ninguém em cima. Então vamos sair dos nossos cavalos e burros. Por que será que fica assim, gente? Que coisa! Aê! Do nada começa a desaparecer. Achei uma vila! Não é a nossa, não? Não, porque ela tá na savana. Ah, não acredito! Que sorte! Será que não ferraria? Deixa eu ver. Nossa, que legal! Não, é só uma vila comum. Pra cá é a savana, mãe. Então venha pra cá. Onde? Vamos continuar a nossa missão. Onde tá? Ah, você tá lá. Você tá lá longe. Você sumiu de novo. Você também. É porque a gente ficou longe uma da outra. Que coisa de louco! Achei outra vila! Ah, sério? Aham. Nossa! Caraca! Da onde você viu que você tá enxergando? Nossa! Que legal, gente! Meu Deus! Tô sentindo que é pra gente morar nessas vilas. É, toda hora a gente acha uma vila. Nossa, essa vila é grande! Só não tem ferraria, né? Não tem também. Não tem ferraria de hoje em dia, mãe. Não tem muito o que se esperar delas. Tá, tô lá na campina. Eu não vi pra que lado você foi. Não? Você tá na vila? Tô. Então, calma. Toc, 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 toc. Aqui, 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 aqui. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito, comente nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!